A ventilação mecânica é utilizada em pacientes de unidades de terapia intensiva, de cuidados intermediários, em serviços de urgência e emergência e bloco cirúrgico. Este método requer atenção especial devido à predisposição dos pacientes em desenvolverem pneumonia. O tubo introduzido na traqueia facilita a migração das bactérias da orofaringe para os pulmões. A pneumonia associada à ventilação mecânica está relacionada ao aumento do tempo de internação hospitalar, de custos com cuidados de saúde, além do aumento na mortalidade. A cada dez pacientes, três morrem. Alguns fatores durante a assistência ao paciente contribuem para a ocorrência de infecção. Um deles é a realização de procedimentos com as mãos e luvas contaminadas ao posicionar e fixar o tubo e aspirar secreções. Outros fatores importantes são a higiene oral ausente ou inadequada e o enchimento insuficiente do balonete localizado na traqueia ao redor do tubo, permitindo que as secreções acumuladas cheguem aos pulmões. Além disso, as traqueias do respirador que apresentam sujidade propiciam o aumento de bactérias. E como podemos prevenir este tipo de infecção? Uma das medidas é realizar o acompanhamento dos pacientes em ventilação mecânica pelo controle de infecção. Outra medida de prevenção, por exemplo, é a utilização de protocolos de prevenção. Outra medida é a capacitação dos profissionais de saúde sobre os cuidados com pacientes em ventilação mecânica e as medidas de prevenção. Há também o planejamento do cuidado durante visitas diárias de equipe multidisciplinar, que pode ser formada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonaudiólogo, técnico de enfermagem, além de outros profissionais. Uma das medidas mais importantes é a higiene das mãos, que deve ser aplicada nos cinco momentos indicados pela Organização Mundial da Saúde e pela Anvisa. Outro cuidado importante é a aspiração da secreção localizada acima do balonete. Deve-se optar por cânulas endotraqueais com aspiração contínua ou intermitente em pacientes com previsão de intubação por mais de 48 horas. A migração de secreção para os pulmões pode ser evitada pela manutenção correta da pressão do balonete, medida pelo cufômetro ou do manômetro. A higiene oral também reduz a colonização de patógenos e a formação de biofilme. Além disso, elevando a cabeceira entre 30 e 45 graus, há diminuição do risco de aspiração e favorecimento da ventilação espontânea. Lembre-se, é essencial avaliar diariamente o nível de sedação e realizar o teste de respiração espontânea. E traqueias do respirador sujas devem ser substituídas para evitar a proliferação de bactérias. É nosso papel, como profissionais da saúde, implementar estas medidas de prevenção com qualidade, evitando danos aos pacientes e salvando vidas. Música Música Música